Olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera a mais um videozão aqui no canal, mais um episódio da Fazenda Simulada É turma, é isso aí, colheita de café finalizada no episódio passado, vamos transportar até a nossa fábrica alugada E já estamos com 30 mil litros aqui no nosso D60, já vou aproveitar, vou passar na fazenda A gente tá abastecendo ele que tá precisando E enfim turma, eu tô batendo a cabeça aqui, não sei ainda o que eu vou estar fazendo no lugar desse café Mas não tá me agradando, é muito pouco rendimento, muito trabalho pra pouco rendimento E muito gasto pra um ano só né, pra render tão pouco assim tá Então acho que acaba que não compensa né, tenho certeza que não tá compensando Nós vamos ter que sair do cafezal aqui galera e bolar alguma coisa Tô pedindo ajuda pra vocês aí, lá na aba comunidade, deve ter alguma coisa de votação lá que eu coloquei Eu não sei ainda, porque no momento que eu tô gravando aqui eu ainda não bolei né, não fui atrás de uma saída ali tá Mas vai sair de lá o cafezal, não tem jeito, beleza Vai ter que usar aquela área pra fazer outras coisas aí, tranquilos? Então, fechou Deu alguma batida aqui Tudo parou, o que que deu essa? É, não vai nem pra frente nem pra trás né Então vamos que vamos Aí a filé que ficou transportar o café agora nesse tapetinho aqui né Nossa senhora, isso é louco E até que ia subir legal né, mas tem que tirar o pé aqui por causa da lombada Uma das opções galera, que eu quero colocar É talvez fazer um plantio de árvore grande ali tá Fazer umas colheitas de árvore e ganhar muito dinheiro ali né Faturar uma grana legal lá E aí talvez investir em outra coisa ali sabe, não sei ainda Entrou na reserva cara Tem que chegar até lá né Tem que chegar até lá né Tem que chegar na segunda faixa aqui já pra pessoal passar aí mesmo E vamos indo Beleza então rapaziada Dá ali E aí a gente investe em roça nas outras áreas aí né Que a gente tem E lá talvez vire uma área florestal Uns 3, 4 anos colhe né E aí já era Beleza Vamos ver Vamos ver se isso vai virar aí Agora no momento No vídeo de hoje A gente vai colocar pra processar tá E aí eu vou vir Ajudar o João O João tá Tarando Não sei se eu vou Vim aqui ajudar ele Ou se eu vou Fazer aqui embaixo né Que estamos coletando aí Capim pra fazer silagem Ainda não sei Hoje eu tenho Ajuda dos piar né O mago vai conseguir entrar Esqueci que o D60 não tem freio Vou arregaçar com ele Olha aí ó turma Tô pisando no freio E não é pouco ó Barbaridade Agora que eu soltei ele Falei Então fechou É isso aí Que a gente tem pra fazer No episódio de hoje né Bater a cabeça um pouquinho Saber o que eu vou fazer com No lugar do cafezal Trocando umas ideias Beleza Então Descarregar ali Tô querendo vender o O Agrale também Lá pro Rodrigo tá Mas ele não tá aí Vamos ver se ele entra Pra comprar né turma Senão vou vender aqui Pra usadão E aí depois eles vendem Pra ele né Vou vender melão Turma Vim lá Melãozinho Temos Quase 10 mil Litros de melão Ali Cara Ali é um Negócio Muito bom O tal do melão Eu achei que As estufas Tavam rendendo Tão pouco Mas o negócio É que o melão Rende mais Tá Então o repolho roxo Lá tá rendendo pouco Porque é da cultura Eu coloquei na mesma estufa Praticamente a mesma época E o melão Tá rendendo muito Mas Turma Não vai dar pra mim Chegar lá na fazenda não Vou abastecer aqui mesmo Mas tem um óleo diesel Lá Mas não vai dar não Passa seu bicho Aí ó Vamos lá Será que vai dar mais uma carga 60 mil Nem sei quanto que deu Tá A gente vai ver isso aí Junto agora Partiu então Vamos tá voltando Pra mais uma carga aí Vou ter que ver com o Cosas Quanto que eu tô devendo Se bem que eles não terminaram ainda Estão fazendo a prestação de serviço Pra mim E o João tá abrindo Campo com o nosso trator Mas é naquela Naquela parte do terreno Que eu arrendei dele E eu vou pagar a diária dele No caso É 1250 Aqui tá Metade Cada dia É metade de um mês Então ele ganha 2500 por mês Vou pagar 1250 Pra ele aí Tá Ah Meu Deus do céu Tu vê galera Homem do céu Você tá ficando louco Olhei pro lado Olhei pro lado E fui pro outro Rapaz do céu Pode me levar lá Um saco de cueca Da vula Ah louco turma Do nada Surge com aquele trambolho Na minha frente Vai terminar a prestação de serviço Lá pra mim Rapaz O pior Deu O surgo Ficou pronto E hoje o dia Tá meio corrido Pelo jeito O tempo tá voando Aham Precisar de frete Tem um de 60 Não beleza Eu só vou puxar ali Pro possível Ah tá Beleza Aí vê quanto que eu tô devendo Pro 6 line Manda o valor Opa beleza Aperto de mão Deve pagar tudo Pensado seu caso É isso aí Rapaziada Eu tava vindo aqui Na estrada Pensando em umas coisas Turma Também Enchei isso aqui De estufa Será que fica bom Não sei Turma Não sei se não é loucura Que é por causa do morro Vou fazer a árvore Lá em cima E aqui Colocar a fábrica Aqui embaixo Investir em terraplanagem Tudo mais Só tracar umas contas Mas enfim Fazer umas fábricas Da hora Uma opção também Até aqui embaixo Fazer Fazer as fábricas Aqui embaixo Mesmo E lá em cima A árvore Cercadão De árvore Eu realmente Não sei O que a gente Vai tá fazendo Desligar o bicho E ligar Essa esteira Tem que ligar Ela aqui Chegando café Dá Vamos encher Para ver O que vai dar Isso aí galera Finalizando aqui Aí Acabou Vamos devolver As esteiras Já Porque sabe A grana É curta Beleza Já paguei O salário Da piazada Tá turma Tá show de bola Já paguei Isso aqui Tem que pagar O transporte Novamente Vou lá Ver com o Andrei Para ele Vim pegar Essa máquina E tá levando Lá para o usadão E aí Transportar Os tratores Para lá E começar A fazer O serviço Da fazenda Que tem para fazer Beleza Mais 16.202 Então Totalizou 36.000 litros E 200 Pouquíssimo Pouquíssimo Você venda direta Direta Com o café Daria o que Daria menos De 36.000 Acho Então é muito pouco Muito pouco Mais Faz parte Pelo menos A gente tentou Beleza E agora Partiu Aí tem menos Movimento Agora na estrada Cuidando Aquela descida Rapaz Segurando Aqui Bora Agora foi Achei que ele ia morrer Mas foi Foi bonito Ah Eles vão fazer Silagem Nem vou botar Quarta marcha Não Eita Deu B.O. Novamente João Se o COSES Estiver Precisando Lá Pode deixar Que eu Abre Esse Campo Aí Beleza Tá Certo Tá Certo Se não Não dá Pra deixar O COSES Na mão Na Funcionária Dele Ali É só Um Extra Vocês Verem Tipo Que não Tá Sobrando Tempo Nem Pra Nós Fazer Contrato Correria Da Fazenda Deixa eu descer Engatado Em segunda Mesmo Pra não Dar Rui Tempo Bora descarregar e agora eu vou ativar a fábrica Show de bola, vamos ativar aqui, começar a produzir né, 46.201, beleza, vamos executar aí, vai produzir metade de café torrado tá, o resto perde né, ganha no valor beleza, fechou rapaziada, vou passar na oficina do Andrei, vamos ver se ele tá por ali Pra ele carregar aquela maca, trazer aqui novamente, preciso que ele faça a nota também, meu transporte e tudo mais, isso aí a gente tem que pagar E vou lá vender melão, vai ser dia de venda de várias coisas aí tá, o Andrei tá aí, vou lá com ele ali Isso aí, vamos falar com o Andrei aqui Bom dia Bom dia Bom também Fazer um fretezinho, o que você acha? Oxe, na hora Buscar a máquina lá, colher o café aí Ah, boa, eu vou levar o trator do Cosmo e já volto com ela Já tá lá no cafezão? Já, tá lá, podia fazer dois frete então Entrega a máquina aqui no Zadão, não precisa levar ela na fazenda Ah tá Daí depois, volta lá e pega os dois trator e traz pra fazenda então Ah beleza, tá lá, os trator tudo lá também Tá, tá o John Deere com o reboque e tá o Agrale Beleza, eu trago Fechou então Fechou Fechou, fechou Bom, já paguei o salário e tá tudo certo Bom demais Tá com uns troquinhos já Isso aqui eu gosto Bom né Ah, daqui a pouco eu chego com o trator aí e já pega firme Tá, ah é, também faz o... a nota, né, do... do transporte Do case, né Ah, do... do transporte... é do case não, do case você se apagou Ah, já apaguei Fechou então Valeu Valeu Bora que bora, galera John, quer que leve alguém aí parar aí? Precisa não, seu Rafa Só vim pra... Só vim pegar um... um arado um pouco maior porque senão eu vou demorar até amanhã Ah, beleza, beleza Fechou Bom, Rafa, essa grama vai colocar aqui no... no silubank? Isso Isso Que recolher ela, né É, vai precisar também... uhum Sabe bem dizer qual que é o campo que daí eu já vou estar agilizando pra tu hoje É o catorze dentro do... no pasto do gado Beleza Beleza A gente vai... a gente vai... vai vendo aí o que vai fazendo com o passar do tempo Então eu vou ficar com o TM e com o case por enquanto na fazenda, beleza? É... pra nós não compensa, né E eu espero, né Que dê pra todas Vamos ver se é isso Uma... duas... três... beleza E vamos produzir ainda melão, né Deixa eu ativar aqui novamente Ativar novamente, tá? E agora a gente vai tirar da venda, né Vou deixar armazenando Hum... e aqui também Vamos armazenar Show de bola Problema com a água aqui Foi resolvido então, né rapaziada Tá? Tranquilo, beleza Então vamos lá pra loja Daí vou passar, vou pegar a grana que a gente tem de um contrato ali pra pegar E aí vou mostrar, né O TM, o nosso novo trator Tranquilo? Então aqui, turma Vamos ver o que vai dar aqui na parte, né Quem sabe vira um monte de estufa, um monte de coisa, não sei ainda Tô ideando aqui Beleza? Então partiu Isso aí rapaziada Lembra que a gente tinha falado que não tava fazendo o contrato? Então, deu certo de fazer um aqui Que foi o... quem fez foi o Zé, tá? Vamos concluir aqui, já mandei a comissão dele Top zero, ó 13.863 Show de bola Já mandei a comissão lá dele E aí tá filé demais Agora vamos pegar o trator e vamos Começar a reformar os passos aí Tem bastante trabalho pela frente, né? Vamos que vamos, então Então tá aí, turma Entregamos o John Deere 5403 Entregamos o agralão, né? Nossa, esse daqui a gente usou, hein, turma Usou pra caramba O John Deere também a gente usou bastante Beleza? Já não serve mais pra nós Entregamos eles, os dois aí, né? E pegamos um TM aqui No mesmo valor, tá, turma? A negociação foi essa Essa grada aqui pro TM Mais o TM E esses dois tratores aí Que a gente deixou, né? Um TM ano 2005 Esse daqui Tratorzinho tá top Tem GPS e tudo mais Dá uma olhada aí Vamos bater a partida do bicho Olha aí, ó Dá pra fazer um trabalhão Show de bola, né? Tá top Vamos levar ele Eu vou trabalhar com ele, né? Muito bom Sempre ouço falar bem do trator, né? E agora são Dois tratores médios aí, né, turma Tanto o case Quanto esse daqui Dá pra puxar Plantadeira nos morros aí Bem de boa Eu vou reformar o pasto ali do lado Esse pasto aqui, ó Mas tem uma notícia boa, hein? A parte do gado Tá dando super certo Com o capim Agora até Inclusive o mago Alimentou eles E eu falei pro mago Agora não vamos Mais alimentar Vamos deixar só comer o capim Pra gente ver Como é que vai se comportar Se vai baixar a saúde Tá 100% Turma Tem capim pra caramba lá Eu acho que não vai precisar, tá? Ficar alimentando, né? Vamos ver Bom, eu vou fazer primeiro Beirando a estrada Depois eu volto Beirando ali E a gente vai fazendo Esse rodízio, né? Essa grada aqui Ele puxa tranquilo Já vamos pra trabalhar, né? É macial o motor do bicho Vem Dá pra mim trabalhar em Na caixa A Quarta marcha Eu acho que dá, né? Acelerar o bicho Aí, ó, dale Vamos lá Botar pra cortar aí Bonito Depois eu volto por lá Eu vou fazendo aqui É bom que dá uns Uns talhão reto Muito, muito bom Ó, coloquei mais um silo ali Eu tava negociando com o João Turma Dá uma olhada lá no canal dele, tá? Então, não saiu aqui Mas Saiu lá no canal do João A gente fazendo algumas negociações E também Aproveitei e coloquei mais um silo, né? Que a gente precisou ali, tá? Então, a gente tá com dois silos agora Trincheiro Muito bom Aqui Vamos cortando bonito Aqui na grade nova Isso aqui é bandmine, né? Vamos que pega essa parte do atoleiro Descendo, né? Subindo Pega bem pouco Preservar a estrada, né? Levanta Agora vem Achei uma marcha aqui Porque O bicho pegou Aí O que eu ia falar, né? Da galera De um trator desse aí Pô, um trator forte Pesado, né? 150 CV Já tá bom demais Nosso case com 130 Esse aqui com 150 Andrei pegou um engenheiro ali, galera E investiu num trator Pra pulverizar aí pra galera Pra fazer prestação de serviço Nos contratos E eu no momento Vou pagar ele Pra pulverizar, tá? Aí eu uso o trator dele ali Não vou gastar com isso Já que ele comprou Tá bom demais Aí o que que eu vou fazer, turma? Tô querendo comprar uma enciladeira Nós vamos ter uma venda de encilagem aqui boa O silo menor eu vou deixar pro gado O silo maior eu vou vender inteiro São quase 300 mil litros de silagem Que deu, olha Então eu vou tá vendendo tudo aquilo ali Então a gente vai ter uma venda boa ali De silagem, né? Que vai dar uma salvada aí Já que o café não deu, né? Tem a venda do café também, mas A silagem ali vai dar uma boa Grana pra nós E quem sabe a gente pega uma enciladeira De pneu Pra fazer silagem Que nós estamos bem focados nisso, né? Primeiro, galera O Cosmos com o gado de leite Ele às vezes vai precisar E segundo É porque a gente tá vendendo muito Pra cooperativa, né? Tá se tornando um mercado Muito bom aqui pra fazenda A venda da silagem, tá? Então vale a pena Eu tá investindo numa enciladeira de pneu Em vez de ficar naquela de trator E puxar com reboque, né? Daí a gente puxa com caminhão É muito mais rápido Rende mais E é um dinheiro bom, né? Eu vou fazendo bastante área De milho De sorgo, né? Pra fazer silagem Ali, ó O João abriu todo o campo Agora a gente vai entrar com análise de Quer dizer, já foi entrado com análise de solo Quem fez foi o mago E aí a gente vai entrar com um plantio Não sei o que vai estar na época ali Depois que eu ajeitar A gente vai fazer isso aí também, né? Tem que trazer calcário ali Calcariar e fazer esse rolê O mago gostou de alimentar o gado É bom, cara É bem, bem joia Aqui, ó, turmão Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui pra vocês o negócio Ó, esse daqui É o curral de recria Estância agrícola Tem 27 mil litros de capim Sendo que eu não joguei um litro de capim lá, né? É tudo capim que tá no solo Muito bom Acabei errando ali Porque eu fui mostrar pra vocês Mas eu vou ter que corrigir Muito bom isso Isso é louco A gente atinge 100% agora Agora eu vou deixar acabar o feno E vou deixar esse comer só o capim Pra gente ver se consegue manter no 100% Daí eu economizo muita silagem Muita ração E eu consigo um lucro bem maior, né? É mais barato ficar Fazendo trabalho na terra aqui Semeando o capim Deixando ele crescer, né? Fazendo rodízio do gado Do que ficar comprando Ou deixando de vender Silagem, né? Então tá bom demais, turma Essa é a ideia Eu vou jogar capim aqui Ele já tava pedindo a hora dura Esse campo aqui Aí eu jogo o capim Aí eu vou jogar também O nitrogênio O calcário Tudo que precisa aqui Aí depois eu venho E largo o capim Quando ficar grande Eu posso soltar Que eu chuto Pelo menos uns 30, 40 Cabeças pegadas Que esse aqui segura tranquilo Mas eu vou fazer primeiro O esquema com 15, né? Que é o que a gente tem lá embaixo Eu vou trazer eles pra cá Antes de vender E aí depois A gente pegar E ir aumentando o gradativo Tipo faz com 30 Ver como é que o Que o pasto se comporta, né? E tudo mais Então é isso que a gente vai estar fazendo Outra coisa, galera Que vai entrar em pauta Na votação também De quem sabe eu Colocar um Açougue Um frigorífico lá Naquele canto Aí eu tiro as estufas de lá Faço um frigorífico Bem show de bola Parte de carregamento Descarregamento do gado Fazer um negócio bem show E pra trás A gente coloca tudo árvore, tá? É mais um projeto Isso aí, rapaziada Tamo puxando Aí que vem, ó Cortando bonito na grada, hein? Poeirão que levanta, né? Você tá doido, né? Essa grada aí Deu quase certinho na largura, ó Quase fechou, né? Com a filipagem Mas tá bom também, tá? O trator mais pesado também Pra gente compactar silagem Isso aqui Que é um sofrimento Falei pro Andrei Ver se não arruma Um extrator velho lá E fazer um compactador De silagem manual, sabe? É caseiro, assim Já que ele fez um trator, né, turma? Inventar alguma coisa Ele falou que vai dar uma olhada E ver se consegue alguma coisa E cara, vai ajudar pra caramba Fica muito bom Mas é das gambiarra, né, turma? Depois eu vou lembrar De fechar aquela porteira Vou achar uma aí Subir agora Eita, bicho velho, turma É coisa bonita, ó Assim renda, turma Fora fora, né? A gente dá uns tirão longo Hoje iniciando Próximo episódio A gente Finaliza isso aqui Porque eu vou precisar De ajuda dos P.A., né? Agora são aqui, olha São Três e vinte e seis, né? Mas eles estavam com hora Sobrando E como é É sexta-feira É O dia que eu tô gravando No caso Aí eles pegaram uma folga, né? Mas saíram mais cedo, então Saíram mais cedo E pra pagar um pouco Essas horas aí Que eu tava devendo pra eles, né? Descontar ali Do banco de hora, beleza? Mas Sabadão Tamo aqui de novo Pra gravar Pra sair pra vocês aí No domingão, né? Pra gente mexer aqui, né? E fazer tudo que tem Pra fazer nessas terras Enquanto isso Vai passando o tempo Vai fermentando a silagem Vai ficando bom, né? Próximo estágio Do milho Mais silagem, gente Vou colher silagem lá Já quero ver se até lá Eu consigo esvaziar Um silo desse Pra nós tá Enchendo, né? Manter sempre cheio Aí fica bem Bem melhor, né? Aqui eu tô levantando Pra mim não É, acabei gradeando Inclusive Não quero gradear a estrada, né? Esqueci de levantar a grada Deu ruim Aqui já tem que entrar Numa marcha mais Mais pesada Porque senão não dá certo Batina muito E aí Tchau Agora o que eu vou fazer? Vou jogar esse aqui na plantadeira 15 linhas Na 13 linhas na verdade E jogo o case na D11 linhas Daí vai sobrar potência Para os dois Coloco 150 na 13 E coloco 130 na D11 Daí fica bom Aí está flat mais Beleza E qualquer coisa você está caminhando uma semeadeira Depende A semeadeira também Não é um troço muito barato não Mas vai que vai Aí turma Estamos subindo Agora dá para ver o trânsito de longe Olha que bonito Muito show Você é louco lá Essa aveirinha Parece que estava passando uma Hilux Olha o Fuscão Fuscão dominando ali Muito show de bola Como eu falei Hoje o dia está muito bonito Está filé Para acompanhar agora Não tem aquelas árvores ali Show Essa estrada ficou top Deu trabalho mas ficou top Nem só o operador O trator Cada vez que vai mostrar as coisas para vocês Dá uma errada aqui Mas faz parte Estou pensando aqui E eu acho que eu vou Aqui abrir mais um leito Ficar muito longe agora Para nós ficar Pulando de um para o outro Agora eu vou fazer Subindo Para fechar lá E aqui descendo Eu vou ter que fazer a volta Depois a gente vai fechar Quer dizer Já vou subir fechando Essa parte de baixo Que vai ficar para nós fazer Para o próximo episódio Tá galera Eita lasqueira Quase plantei o O TPM aqui Levantar Não vai dar certo Deixa eu fazer essa cabeceira depois Olha aí Aqui eu limito Para puxar Aí eu faço assim Descendo lá E subindo aqui Passando a beiradinha Bem próximo A cerca Passar para a quarta Diminuir um pouco A rotação Mas estou gostando A princípio do consumo Desse trator Mantendo a manutenção De energia Vai ficar fular demais O case vai diminuir Um pouco o consumo Assim que a gente Faz a manutenção Baixa o consumo Do trator De qualquer veículo A gente tem Dois quadriciclos Eu descobri isso Então como tem A manutenção avançada Aqui Que é aquele palito Que a gente usa Para a oficina Aí ele tem Ele faz acontecer isso Então tem um Que está com a manutenção Mais para baixo A barrinha Ou seja Precisa fazer mais Manutenção E a gente não fez Ele está gastando Mais combustível Do que o outro Que está com a manutenção Melhor Então é bem show de bola Isso daí Tem que ficar sempre esperto Passando a grada Aqui O gado Vai se alimentando Como eu falei Galera Olha o tamanho De esse pasta Eles vão até lá embaixo Eu acho que 30 gado Até 50 Acredito que vai ficar Tranquilo Aqui né Mas Vamos fazer o teste Depois eu faço Essa cabeceira Dá para o pneu Não bater Ainda mais Com o dedo Rodado Ficar esperto Não fura um pneu Fica meio bom Mas eu plantei O New Holland Novamente Top dos top Diretão Nada de abafador Deixa eu olhar Só um pouquinho Vamos lá Amém. Amém. Bora entrar aqui novamente. Tem que subir em terceiro, não adianta. Quarto é muito pra ele. Tchau. 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 Tá aí Vamos que vamos Vou deixar aberto aqui Pra nós passar, né Ó o campão do lado aí Falta mais metade E aí finalizou Eita, pega, olha o que eu vi que o bichinho anda, hein 50km por hora, pega esse trem aqui Aí, deixa eu ver o que que tem O que que esses bichos estão comendo Eita, ele deu feno Tá, deu ruim, mas Até amanhã eles comem Olha como que a gente deixou os feno agora Tudo separadinho, né, bem melhor Não molha Fica estocado ainda, né, permanece Mas realmente eles vai ter que ser com Com silagem, né Eu até quero ver se eu consigo tirar do silo bolsa Sem a extratora Se não, a gente vai ter que pegar a extratora Mesmo não vai ter jeito Deixa eu pegar o carrinho de mão aqui Colocar esse bichinho aqui no lugar Só pra mim fazer um teste Se ele enche aqui, né Se encher, pô Filar demais Se não, todo dia vai ter que tirar Para os bezerros, né É, galera, realmente não Não tem como Vamos precisar de uma extratora, então, tá Olha aí, ó 41.500 litros de silagem Top zero Com esse estoque aqui E mais aquele que vem Nós vamos conseguir Por um bom tempo aí, né Não ficar comprando ração mista total, né Muito bom Olha aí os bichão, velho Tá tudo molhado, né Fica vazando às vezes Esse aqui pode comer feno, mas Agora com Ah, tem leite já pra coletar, realmente Com o O capim, turma Nossa senhora, é serbão demais Olha a diferença, ó Esse aqui é do Cosmos Ele ainda não Entrou ali com grado e nada Tá zero de capim Ele tem 24.000 litros de silagem E a gente, ó Olha a diferença 28.000 de capim Por quê? Tá aqui Esse capim aqui, ó Por mais que ele esteja baixinho Tudo Eles estão se alimentando E é daqui que vem Não tem no coxo, tá, galera Mas também, ó A quantidade de gado, né Pro tamanho do pasto 15 Aqui tá bom 15 Não tem problema Daí a gente pega 15 aqui Mantém 30 45 Lá no final 15 aqui Aqui as matrizes Então a gente vai fazer aqui, ó Aqui sai a cria Manda pra lá Depois vem A recria, né E a engorda lá no final E daí já era, turma Aí só falta o nosso frigorífico Que vai entrar em pauta aí Pra votação, tá Eu acho que É uma boa ideia aí Nós investir essa grana No frigorífico lá, né Sai caro Terraplanagem e tudo Mas acho que vai ficar bom Mas enfim Eu vou finalizando o vídeo Espero que tenha gostado De mais um episódio E vamos ver o que Que nos aguarda aí Pros próximos episódios Aqui da nossa série A Fazenda Simulada Beleza, turma? Valeu, falou Até a próxima Fui!